Música Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas A gente está na 23ª aula de um total de 38 Para esse projeto Banrisul Express 2015 Opa, não limpei direito a lousa aqui Vamos lá É o seguinte, esse projeto Como a gente já está na 23ª aula Não deixe de se inscrever no canal Para que você não perca as outras aulas E também possa acompanhar as anteriores Ok? Nós somos em 4 pessoas para detonar esse edital até a sua prova Não deixe de se inscrever nos canais desses meus amigos Que estão aqui na descrição desse vídeo Falando em descrição do vídeo Essa questão, a próxima questão Está aqui na descrição desse vídeo Que também vai ser baseado na aula Eu vou pausar agora a questão na tela Resolva E depois acompanha a resolução aqui Essa questão também está no blog do Matemadicas Tudo bem? Foi! E aí, entendeu essa questão? Ela apesar de ser grande A resolução é muito mais tranquila do que vocês imaginam Vamos lá Certo comerciante verifica que um dos produtos comercializados em sua loja Vem apresentando um volume de vendas muito baixo E decide fazer uma promoção Oferecendo desconto de 20% sobre o preço original de venda Ó, essa questão Na nossa primeira questão de matemática financeira Foi abordado esse assunto Então vai ser A gente tinha um produto que custava um valor Aí ele sofreu um desconto De 20% Se a gente descontou 20% Quanto que a gente vai pagar por ele? 80% do valor real Ok, vamos continuar lendo As vendas, entretanto, continuam baixas E o comerciante decide oferecer um novo desconto de 20% Ou seja, o preço já era esse aqui 80% do preço inicial E aí ele dá mais 20% de desconto Ou seja, sobre isso aqui tudo Vai incidir mais 80% Que é o valor que a gente pagaria Nessas condições O percentual total dos dois descontos Aplicados em cascata Sobre o preço original do produto Foi D Então vamos simplificar Aquilo que a gente quer saber O quanto que realmente o comerciante tirou do preço A gente sabe aqui que 80% é 80 sobre 100 Vezes 80 sobre 100 Como a gente quer uma porcentagem Eu vou manter um desse 100 aqui embaixo Porque a porcentagem é alguma coisa sobre 100 Então eu vou tirar esses dois zeros daqui Eu corto esse e corto esse E vou manter esse aqui Vai ficar Vou passar pra cá X vezes 8 vezes 8 sobre 100 X é igual a 8 vezes 8 64 sobre 100 Ou X é igual a 64% Então a pessoa pagaria apenas 64% E quanto foi descontado de um total? Um total de 100 Nós não tiramos 64%? 100 menos 64 36% Que foi o desconto total do comerciante E se você somasse os dois 20 mais 20 Tem uma alternativa D aí Que não é A alternativa correta é a alternativa C Ok? Espero que você tenha entendido essa questão Se você ficou Não entendeu essa parte Ou então quer ver Uma questão que eu já abordei Sobre esse mesmo assunto Clica nessa letra I aqui Ok? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Não deixe de se inscrever no canal Compartilhar Dá aquele joinha E vão aprender a matemática De uma forma muito mais tranquila Vamos na próxima aula Muito obrigado E tchau Tchau